Estás a 6 passos de descobrir o teu lugar. Primeiro passo, tens mais de 23 anos? Sabes que podes ingressar no ensino superior sem o secundário e mesmo sem reunir condições de acesso e ingresso? Segundo passo, o que precisas fazer? Se fizeste os 23 anos até ao dia 31 de dezembro, do ano que antecede a realização do exame, podes candidatar-te ao exame de admissão à universidade, para maiores de 23. Para isso, tens de entregar Certificado de Habilitações, Currículo, datado e assinado com a indicação do seu percurso escolar e profissional, em duplicado. Documento de identificação, comprovativo do pré-requisito quando exigido. Bem-vindo ao terceiro passo. Terceiro passo, fazer a candidatura em inscrição para as provas maiores de 23 anos, em www.ulp.pt. Barra acesso. Faz a tua candidatura online e anexa os documentos necessários. Quarto passo, verificar candidatura. Receber-te um SMS ou um e-mail, com os teus dados de candidatura, pagamento e com os próximos passos. Quinto passo, verificar datas e realizar das provas de admissão e entrevista. Agora ficaste nervoso. Provas de acesso e entrevista? Sim, tens de realizar uma prova escrita e uma entrevista com a direção do curso. Mas nada de stress. É só ler alguns artigos e ou assistir a uma aula. Deves ainda ter atenção aos pré-requisitos que alguns cursos se exigem, como o curso de Educação Física e Desporto. Sexto passo, a expectativa. Então só tens de esperar pela avaliação e comunicação dos resultados. Descobre-nos em oteulugar.lp.pt